Dizem que pimenta nos olhos dos outros é rei fresco, mas se for a Carolina Reaper, o indivíduo está lascado, pois é considerada a pimenta mais ardida do mundo. Inclusive, o grau de ardência da Carolina Reaper fez com que ela entrasse no Guinness World Records em 2013. A ardência da pimenta malagueta, a mais popular, é classificada pela escala Scoville em 75 mil de ardência. Parece forte, mas é doce de criança comparada à Carolina Reaper, que tem pontuações extremas na escala Scoville, onde chega a 2 milhões e 200 mil. Com certeza não dá para ser encarada com tranquilidade. Ao provar, essa pimenta proporciona um calor intenso e prolongado, garantindo uma experiência picante e desafiadora. Por conta da intensidade da ardência, a Carolina Reaper não pode ser consumida como outras pimentas comuns. Para apreciar o sabor dela, é preciso um preparo em geleias ou molhos mistos. Para se ter ideias, se você provar fruta inteira, é necessário socorro médico, pois a pessoa pode parar de respirar. É tão forte que o uso de luvas é quase obrigatório na sua manipulação. E você, sabia também que o gás de pimenta utilizado pela polícia para controlar manifestações é geralmente da Carolina Reaper? Originária da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, Carolina Reaper é bastante lucrativa para os agricultores no Brasil e do mundo, pois a pimenta é bastante apreciada no mundo todo, justamente pelo grau de ardência. O nome é uma referência ao estado em que ela foi criada, e o Reaper quer dizer ceifador, como uma referência à personificação do cramunhão e à sua cauda em formato de ferrão, além da própria enorme picância. Com grande destaque na culinária mundial, as pimentas chamam a atenção pelo sabor picante que adicionam aos pratos, transformando pratos comuns em obras-primas da culinária. A China lidera o ranking como o maior produtor de pimentas do mundo, seguida pelo México, Turquia, Indonésia, Índia e Espanha vem em seguida. No mundo, existem poucas fazendas que produzem pimenta picante em larga escala. Entretanto, a produção global de pimenta vermelha é robusta, com plantações enormes e grandes colheitas anuais. Na Turquia, existe uma fazenda gigante dedicada à produção de pimenta para fazer pimenta exote, um condimento importante na culinária turca. A colheita de milhões de pimentas é feita de forma manual. No campo, os agricultores escolhem meticulosamente cada pimenta na maturidade certa, olhando cuidadosamente o tamanho, cor e aparência das pimentas. Um processo que requer um manuseio delicado para não danificar os frutos. Depois de colhido, as pimentas são colocadas para secar. Elas são espalhadas por vastas terras ao ar livre, expostas aos raios solares por dias, secando lentamente. Fotos e vídeos mostram o vermelho intenso da secagem das pimentas ao sol na Turquia. As pimentas são reviradas para a secagem ser mais rápida e uniforme. O fruto picante leva vários dias ou até semanas para secar, dependendo de vários fatores. Esse método, além de diminuir o teor de umidade, intensifica os sabores e prepara para o processamento posterior. Após o processo de secagem ao sol, as pimentas vermelhas passam por um processo de classificação manual. As pimentas selecionadas entram no processo mecânico através de máquinas de moagem, para que os transforme em flocos de pimenta, conhecidos por seu sabor picante. Em Bangladesh, vários trabalhadores colhem e secam milhares de toneladas de pimentas e as vendem ao redor do globo. Durante a época de colheita, um enorme tapete vermelho deslumbrante é formado nas fazendas. Mais tarde, essas pimentas são transportadas para as muitas empresas de temperos. Essa atividade melhorou a vida de milhares de moradores, principalmente das mulheres de Bangladesh, um dos países mais pobres da Ásia. E você, teria coragem de provar a Carolina Reaper, a pimenta mais forte do mundo? Deixe seu comentário. Obrigado por assistir esse vídeo e até breve! Tchau! 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 Tchau!